Bom, o Mococa hoje está mais triste, mas eu tenho certeza que o céu está mais feliz, mais alegre. Perdemos o vicinança com a sua energia, brilho e reverência. Assim, terminamos o jornal de hoje, uma homenagem ao advogado, ao homem, ao conterrâneo que fez história e diferença na vida mocoquense. Agora brilho no céu, que com certeza está mais vivo do que nunca. E mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. Por entre bancários, jatomóveis, ruas e avenidas. Milhões de bozinas, tocando em harmonia, sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga linda, muito tímida. Com a chuva molhando, seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, no meio da chuva. A gira, que maravilha, a gira, que maravilha. A gira, que maravilha. A gira, que maravilha.